Estou a ouvir passos também. O gajo está aqui fora. Do outro lado. Dois. O mesmo gajo está lá. O outro que está do outro lado da estrada. Estou a ver. Ele não me acertou. Acertei-lhe eu. Está aqui alguém. Está aqui alguém a flanquear a casa. Não cabe. O gajo já atravessou para o lado da estrada outra vez. Viu um gajo à direita. Está o outro gajo. Acho que é o mesmo da época. Está aqui. Está aqui. Então o gajo deve ir para aqui. Aqui acho que é ele. Atrás. 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 Com o gajo aqui. Atrás. Atrás. Não parece que o gajo está aqui.